A sub-divisão aqui em Yuma é um grande privilégio ter este convite para voltar. Nós tivemos um tempo maravilhoso a última vez aqui e então quando soube que ia voltar, me fez sentir muito bem para ouvir os testemunhos, estas ótimas palavras do povo, por assim dizer, encorajá-los um pouquinho. Billy me disse que o irmão de Las Vegas queria uma reunião ali na sub-divisão. Eu conversei com ele imediatamente depois que o culto terminar aqui. Nós temos um tempo, ele disse que podemos dar uma escapada em janeiro, antes da reunião de Phoenix para ir a Las Vegas e deste modo nós sempre quisemos ir ali. Creio que o meu Art Wilson esteve ali faz muito tempo, ou ele talvez ainda esteja, e ele me pediu para ir, ele e o irmão Wilson, não tive oportunidade, assim talvez este seja o tempo em que eu possa ir. Somente converso com Billy Paul ou Roy Borders, acho que ela está aqui em algum lugar, alguém disse que o irmão Roy tenha chegado, o irmão Perry, Lee ou alguns deles poderão lhe dizer. Apenas marcar as datas para ir. Agora, vi muitos ministros aqui faz pouco, pelo que estou muito contente em encontrar meus irmãos, gostaria que tivesse tempo de ir para casa com vocês, porque sei que tem as melhores tozinheiras que há no país. Isso é ótimo. E agora o irmão Perry realmente está com duas desvantagens esta noite, ele tem duas marcas contra eles, uma delas desligando aquele microfone. Quando o irmão é culpado disso, o irmão Perry, eu não acho que tenha sido culpado, mas eu acho que o irmão realmente não tenha sido culpado, alguém estava para falar, essa foi boa. E de modo que novamente ele foi ali, estava falando, eu disse, escute, dizendo ao irmão Collins ou alguns deles, a jantar estava bom, porém eu digo, aquele homem deve ser espanhol ou mexicano, essa foi a pimenta mais ardida que eu já provei falando assim. Ele estava conversando com o cozinheiro-chefe. Ele disse, eu sou o cozinheiro-chefe, o Texas é assim. Nós o endireitaremos aqui no Arizona depois de um tempo, não o endireitaremos se ele ficar por perto de nós. Realmente agradável estar aqui, suponho que essas pareçam, não pareçam gracejos, mas senso de humor, que o próprio senhor tinha senso de humor. Ele disse, Rhodes, e lhe dizer aquela raposa hoje, eu expulso demônios, amanhã sou consumado. Assim, ele tinha senso de humor. Bem, isto não fará mal, suponho de vez em quando. E agora está um pouco tarde, e comumente prego cerca de quatro horas. Assim, isto, sabendo da cortesia do irmão e irmã, que é sobrevisão, abreviaremos esta noite. Eu disse a Terry, ele disse, põe uma fita de duas horas. Eu disse, não, Terry, é um banquete. Só cerca de 30 ou 40 minutos falaram ao povo acerca de algo. Eu tentaria, embora toda vez, sabendo disso. Quando eu era rapazinho, as pessoas vinham ouvir, porque eu era jovem, pregador, bem jovem, rapaz. E elas diziam, bem, Billy Branham, você sabe, bem garoto, nunca fui à escola. E nenhuma instrução. Elas vinham para ouvir minhas palavras mal pronunciadas, meu inglês de Kentucky. E assim, meus hitsy, hanty, totes e carry, como em uma das reuniões aqui, não faz muito tempo, disseram, todos fiquemos de pé e cantemos o hino nacional. E eu me levantei e disse, pelo meu velho lar de Kentucky ao longe. Essa era a única nação que eu conhecia. Assim, era o hino nacional. Quanto a mim. Assim, agora, depois que você fica velho, nós, ele, você tem algo mais que isso, arrequece, Paulo disse, quando era menino, falava como menino, pensava como menino. Você age como menino, porém, à medida que vai ficando mais velho. Então, você começa, desde que dá seus primeiros passos, se cambaleia, cai, se levanta, tenta de novo. Então, depois de um tempo, você chega a tal ponto que consegue caminhar em linha reta. E é isso que temos de fazer como soldados da cruz. Agora, é tempo de caminhar em linha reta e direto para aquela rodovia para a glória. E, de fato, creio que estamos vivendo nas cenas finais da história deste mundo. Verdadeiramente, creio que a vinda do Senhor está mais próxima, talvez, do que pensamos. Assim, agora, só por cerca de 30 minutos do seu tempo, algo assim, gostaria de chamar sua atenção. A uma escritura que eu gostaria de usar como texto e me referir a mais algumas aqui. Sentado em casa, o outro dia, eu estava refletindo sobre este pensamento e pensei, Bem, não sei, falando de toda esta escritura, somente tomarei parte dela, somente para estes cultos pequenos e curtos, como nós teríamos esta noite. Quero dizer uma coisa, enquanto vocês estão abrindo nos Salmos, o primeiro Salmo 27, eu quero os primeiros cinco versículos para ler. Gostaria de dizer isto com respeito a estas sobrevisões dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Meu irmão Perry estava falando a respeito dos livros e assim por diante, e os novos livros que eles têm. Quantos se lembram de quando passamos a fita e preguei a Ken Phoenix numa das convenções? Senhores, que horas são? Agora, este foi o começo daquele livro. Veja, quando isso aconteceu. Há demasiada vindicação sobrenatural da palavra escrita de Deus nesta hora, para que algo não esteja se aproximando de nós agora. Estamos... é demasiado real. As coisas que você... Seria espantoso para você somente deixá-los saber o que está realmente sucedendo. Muitos de vocês desconhecidos, talvez, ouvem estes homens se levantarem e fazer estes comentários a respeito da mensagem desta hora e assim por diante. O que eles estão mencionando é a promessa de Deus nesta hora, que Ele prometeu o que faria, e o vemos biblicamente vindicando exatamente o que Ele disse que faria da mesma maneira. Predito-a, acerta, perfeitamente toda vez, porque é Deus dizendo isso. Se um homem, não me importa quem seja, tentar fazer tal predição, há uma chance em 10 milhões. Se um homem lhe dissesse que uma certa coisa aconteceria, aconteceria, num certo tempo, uma em 10 milhões. E então, o lugar em que aconteceria seria cerca de uma chance, cerca de 100 milhões. E então, o tempo em que aconteceria segue adiante, adiante, da maneira que aconteceria, que está acontecendo, e assim por diante. Simplesmente, além de uma suposição, quando vemos isso tão perfeitamente toda vez, então, é Deus. E então, nos voltamos diretamente às escrituras, pode parecer estranho para nós, todavia, nos voltamos às escrituras, sem mesmo saber olhar, e o Espírito Santo apresenta e simplesmente junta toda palavra, forma o quadro ali, para nos mostrar exatamente a hora em que estamos vivendo. Estamos trocando de dispensações. Estamos numa esquina, é fácil, quando alguém faz uma esquina, um pedreiro faz uma esquina, começam todos assentando tijolos, direto na mesma fiada, como certa demoração começa, e facilmente formando a fiada, está bem, quando se chega a essas esquinas, é o lugar onde se tem de virar para outra direção. Agora, Deus não está construindo um muro, está construindo uma, edificando uma casa, e há muitos cortes, cantos, que predissem aqui da Bíblia, e cantos, qualquer um poderia tentar fazer o canto, porém, tem de estar de acordo com a planta, se não estiver, tem de ser demolido. Assim, nós louvamos a Deus pela sua bondade, o companheirismo de vocês, e as portas abertas que o Senhor nos tem dado, e através desses homens de negócios. Tenho sempre argumentado que eu não cria em, eu creio nas pessoas, em denominações, porém, não tenho muito tempo para exortar denominações, porque cada uma constrói uma cerca ao redor de si. E, como eu creio que é o pequeno ditado do irmão David, a respeito de que ele estava criando alguns patos, e disse que o rio subiu, e cada pato, queriam ter companheirismo, uns com os outros não podiam, porque estavam cercados, mas quando a água ficou tão alta, simplesmente fez os patos flutuarem para fora do cercado. É assim que se faz, é simplesmente a água subindo, e nós podemos sair do cercado e ter companheirismo uns com os outros, ter o verdadeiro humor de Cristo em nosso coração. E estes homens de negócio do Evangelho Pleno tem sido um oasis para mim, porque muitas vezes eu tenho irmãos, ótimos irmãos, em cada denominação que já encontrei, presbiterianos, luteranos, batistas, pentecostais, todos os diferentes tipos de pentecostais, igreja de Deus, nazarenos, peregrinos da santidade, ótimos irmãos por toda parte, porém muitas vezes eles não podem me receber em sua comunidade, porque, veja, não que eles não creiam, porém, veja, porque os cortaria da sua denominação. Quando se faz isso, naturalmente acontece. Aqui não faz muito, houve um irmão metodista que veio a mim, não mencionarei seu nome, ótimo, o homem escrevendo uma tese sobre a cura divina, veio a mim, e nos sentamos, conversamos um pouco, e ele disse, a única coisa que temos contra o irmão é que o irmão fica perto desses, andando com esses pentecostais, o tempo todo, e eu disse, então, que igreja metodista custei? Isso foi diferente. Bem, naturalmente, não sou igreja metodista, ele disse, eu só pertenço a eles, eu disse, é isso, está vendo, eles são os que, os pentecostais são os que abrem as portas, esses são aqueles a quem eu posso chegar, e todos aqueles se abrirem, nós estamos prontos para entrar. como em Apocalipse capítulo 13, eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e se arei, e esse era Jesus, todos sabemos que era Cristo, e ele é a palavra, isso mesmo, ele é a palavra, e assim, os homens de negócio do Evangelho Pleno, tem sido um oásis, onde podemos nos reunir, nenhuma igreja está custeando, todos eles juntos, na igreja nos reunimos, temos companheirismo, de lado a lado do mundo, por toda parte, e tenho ajudado a estabelecer, muitas, muitas, muitas sobrevisões, por todo o mundo, dos homens de negócio do Evangelho Pleno, estou agradecido, por essa oportunidade, que me foi dada, ali, os homens de negócio, custearão, isso então, todas as igrejas, querem vir, de qualquer modo, porém, então, eu nunca quero tirar, alguém de sua igreja, sua mente, fique exatamente, sua igreja, espalhe a luz, está vendo, veja, um verdadeiro cristão, seu pastor o apreciará, um santo verdadeiro, leal e genuíno, qualquer homem, que crê em Deus, apreciará uma pessoa, como essa, agora, agradeço ao irmão, aqui, a sua esposa, e esta sobrevisão, por esta oportunidade, e que esta sobrevisão, cresça, que as bênçãos de Deus, repousem sobre ela, e seja um instrumento, nas mãos de Deus, para salvar centenas, e centenas de pessoas, antes da vinda do Senhor, e todo o restante de vocês, sobrevisões, ou representantes, aqui das sobrevisões, no livro, no livro de Salmos, agora, quero falar, sobre um tema, realmente estranho, esta noite, só por um pouquinho, tenho algumas escrituras, anotadas aqui, pensei que talvez, isso, esta noite, eu falaria, sobre algo diferente, porém, ao ver o tempo, por embora, não quis me demorar, tanto assim, de modo que, abra aqui, abri aqui, e obtive a escritura, e quero falar, sobre o tema, o arrebatamento, está vendo, agora, nós cremos, que haverá, um arrebatamento, todos os cristãos, creem nisso, que são leitores da Bíblia, creem, que haverá, um arrebatamento, e agora, para ler, com base, nós lemos, o 25, eu quero, o 27, versículo 5, o Senhor, é a minha luz, e a minha salvação, a quem temerei, o Senhor, é a força, da minha vida, de quem me recebe, quando os malvados, meus adversários, e meus inimigos, investem contra mim, para comer, as minhas carnes, tropeçam, e caíram, ainda que o exército, me cercasse, o meu coração, o meu coração, não se peria, ainda que a guerra, se levantasse contra mim, nele confiaria, uma coisa, pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar, na casa do Senhor, todos os dias, da minha vida, e, requerer, no seu templo, porque, no dia da adversidade, me esconderá, no pavilhão, e no oculto, do seu tabernáculo, me esconderá, por mear, sobre uma rocha, que o Senhor, acrescente, suas bênçãos, a essa leitura, da sua palavra, agora, hoje, falando, sobre este tema, e agora, alguns de vocês, podem discordar, das avenidas, que eu tomo, porém, quantos aqui, creem que a Bíblia, ensina, que haverá um arrebatamento, da igreja, sim senhor, isso mesmo, exatamente, um arrebatamento, da igreja, quer você, seja, metodista, batista, previteriano, ou seja, que for, pentecostal, haverá um arrebatamento, e eu penso, que ao falar, ou simplesmente, não tento, me pôr aqui, de pé, para dizer, algo, que ache, que agradaria as pessoas, eu nunca fui, culpado disso, quero me pôr aqui, de pé, e dizer, algo, que me sinta, guiado, a dizer, que eu pense, que seria, de ajuda, para vocês, algo, que iria favorecer, sua experiência, com Deus, se você, é cristão, e se não, é cristão, o deixe, tão, envergonhado, de si mesmo, de modo, que se torne cristão, e esse é o propósito, porque sempre, tenho tentado, alinhar, meus pensamentos, como, o senhor, me dirige, agora, somos advertidos, como a doutrina, disto, nos últimos dias, será escarnecida, leemos isso, só por um minuto, fazendo favor, está em segunda, de Pedro, capítulo 3, vamos ler, só por um momento, sobre isto, o capítulo 13, os versículos 13 e 4, vejamos, se não é isso mesmo, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo, as suas próprias, concupiscências, e dizendo, onde está a promessa, da sua vinda, desde que, os pais, dormiram, todas as coisas, permanecem, como desde o princípio, da criação, eles, voluntariamente, ignoram isto, que, pela palavra de Deus, já, desde a antiguidade, existiram, os céus e a terra, que foi tirada, da água, e a, no meio, da água, subsiste, pelas quais, coisas, pereceram, os mundos, de coberto, com as águas, do dilúvio, agora, nós vemos, que, a razão, porque este tema, é tão enfocado, é porque, o profeta, aqui, disse, que, nestes últimos dias, estes zombadores, viriam dizendo, estas coisas, está vendo, está, predito, a razão, porque, as pessoas, estão agindo, hoje, da maneira, que, estão agindo, ora, você, certamente, espera, isto, porque, a bíblia, disse, assim, nos últimos dias, eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos deleitos, do que amigos de Deus, e reconciliava, escalinadores, incontinentes, sem amor, para com os bons, tendo aparência de piedade, e negando a eficácia dela, destes, afasta-te, podemos esperar, por uma personificação, da verdade, certamente, quando Moisés, foi ao Egito, para libertar, os filhos de Israel, só com uma vara na mão, para vindicação, com o Deus do céu, por trás dele, ele realizou um milagre, vieram personificadores, atrás dele, fazendo a mesma coisa, que ele fez, está vendo, agora, vieram em segundo lugar, depois que ele fez primeiro, então, eles apareceram, porque estavam copiando, o que ele fez, personificando, o original, nós constatamos isso, e agora, você diz bem, isso foi nos dias de Moisés, porém, a mesma escritura, diz que virão novamente, nos últimos dias, como Janes e Jambres, resistiram a Moisés, assim farão, estes homens réprobos, quanto a verdade, personificações, todos os tipos de coisas, para confundir as pessoas, então, este arrebatamento, que acontecerá, e tudo que Deus tem, na linha da sua palavra, há sempre algo a sair, para desmortear, isso se puderem, é o propósito, de Satanás, fazer isso, como o irmão, aqui, da reunião, lá em Las Vegas, disse, Satanás, disse, que o mundo, era o seu domínio, e aquele, sendo seu quartel general, ali, eu sei que Satanás, é o Deus deste mundo, toda a nação, sob o céu, é controlada por ele, exatamente, este mundo, pertence a Satanás, porém, Jesus tomara posse dele, ele ofereceu a ele, certo dia, e ele o recusou, porém, ele disse, por quê? Ele sabia que seria herdeiro dele, nos tempos por virem, zombadores, somente para tomarmos, alguns momentos, sobre essa palavra, antes de avançarmos, zombadores, eu estava lendo o jornal, cerca de duas semanas atrás, em Tucson, onde um inglês, da Inglaterra, tinha feito, uma declaração, e estava em manchete, no jornal, que a crucificação, de nosso Senhor, Jesus Cristo, foi só encenada, entre Pilatos e Jesus, que ele veio para fazer, só para se tornar, alguém, e não há, em que nós, poderíamos refutar isso, para eles, porque todas as coisas, que Deus, de Deus são, para ser recebidas, pela fé, devemos crer, ele seguiu dando, uma descrição, de como poderia ser feito, e aqui, não faz muito, nessa grande nação, Londres, na Inglaterra, melhor dizendo, onde João Wesley, e Charles, e muitos daqueles, pregadores, dos dias primitivos, Purgen, e os demais, tinham pregado, o evangelho, nos mercados, de Feno, e por toda parte ali, rejeitaram, aquela mensagem, do seu dia, e vejam, que eles são, nesse dia, ali, é onde o irmão, Williams, e os demais, estão hoje, à noite, é um dos países, mais profundamente, degradados do mundo, já viajei, pelo mundo todo, porém, não conheço, nada, que seja, tão ilegítimo, como a Inglaterra, Billy Gard, disse a mesma coisa, na hora, ele teve de evitar, que sua esposa, fosse aos parques, pois, os atos, entre homens e mulheres, estavam sendo praticados, publicamente, nos parques, quando eu estive lá, eu nunca vi, nada que quebrantaria, o coração de uma pessoa, mais do que o que, estava acontecendo, na Inglaterra, a qual, teve oportunidade, e certa vez, conduziu o mundo, numa reforma, só mostra, como se pode cair, porém, veja, o que causa isso, a mensagem, que saiu, então, os ingleses, tentam reter, aquela mesma mensagem, para hoje, isso não funciona, hoje, não funciona, como ele, e se Moisés, estivesse vindo, e trazido a mensagem, de Noé, nós, construiremos, uma arca, flutuaremos, nilo abaixo, não teria funcionado, e nem teria, mensagem de Jesus, jamais funcionado, em Moisés, e nem irá, mensagem de Wesley, jamais funcionar, em Lutero, Wesley, mensagem de Lutero, vice-versa, e nós, hoje, nossa, última, grande reforma, foi pentecostes, de hoje, hoje, estamos saindo disso, e a mensagem pentecostal, não se misturará com isto, porque é outro dia, é tudo a palavra de Deus, porém, está edificando, com os pés, braços subindo, está formando uma noiva, para o rebatamento, não está vendo, não desloque, aquelas pessoas lá atrás, elas viveram, para a sua mensagem, todas sairão, que estiveram na noiva, do mesmo modo, que a vida, passando por um talo de trigo, ela deixa o trigo, a casca, porém, o trigo se forma, como o grão do trigo, que caiu na terra, não faz muito, eu estive lendo um livro, de algum alemão, que escreveu, e critica, ele disse, de todos os fanáticos, do mundo, William Branham, é uma série a todos, ele disse, ora, ele não passa, ele é um mágico, ele faz essas coisas, veja, o homem não sabendo, então, o homem era um crítico, ele nem mesmo cria em Deus, ele disse, um Deus, que pudesse ficar sentado, na tenebrosa idade média, cruzar as mãos, sobre seu estômago, e rir de um bando de cristãos, sendo mães, que se supunham, serem, seus próprios discípulos, mães, com crencinhas, e coisas tais, e deixar que leões, os devorassem, e nem mesmo, moveram a mão, está vendo, onde a mente carnal, onde a instrução, e coisas tais, não podem captar a visão, aquele grão de trigo, teve de cair na terra, do mesmo modo, que Jesus teve de cair, para se levantar novamente, e assim, a igreja do Pentecostes, teve de cair, ela teve de entrar na terra, aquela tenebrosa idade média, qualquer grão, que vai para a terra, ela tem de ficar, naquele tempo, obscuro, para germinar, porém, começou a brotar, e Martinho Lutero, veio adiante em Wesley, adiante em Pentecostes, chegando para sair para o grão, e agora, sistemas denominacionais, que deixaram para trás, eles são talos, há de ser queimado, o sistema denominacional, porém, o verdadeiro grão de trigo, que saiu, de cada uma daquelas reformas, será arrebatado, na noiva, tudo isso formará a noiva, agora, nós verificamos, lá na Inglaterra, que representaram, a crucificação, não faz muito, um bando daquelas pessoas, garotos, com aqueles cabelos longos, coisas tais, gritando, chamaram Jesus, paisão, e toda essa bobagem, tal, escória, agora você diz, em Londres, Inglaterra, observe que, eu estava no jornal, semana passada, aqui nas Américas, certo, grande doutor de dividades, de uma refinada, escória, disse que a crucificação, foi uma farsa, disse que Jesus, só tentou, se fazer passar, por aquilo, que ele tinha bebido, uma mandrágora, e nós, o encontramos em Gênesis, onde é mencionada, é uma erva, é uma erva, como a maconha, ou algo assim, encontrado no oriente, você, para você, e se você beber, faz você dormir, fica como se estivesse morto, colapso, por três dias, quando eles, lhe deram vinagre, e e fel, é inteiramente possível, que aquilo tenha sido uma andrágora, quando fizeram, lhe deram aquilo, ele teve um colapso, como se estivesse morto, ele o puseram no sepulcro, e o deitaram ali, depois de dois, três dias, voltando, então, ele foi reanimado, e estava bem, disse, ele foi para a Índia, morreu em algum lugar, uma morte comum, tentando encenar, uma religião, em primeiro lugar, e ser crítico, o que há com as pessoas, simplesmente, este dia, que estamos vivendo, zombadores, um dia, para cumprir a profecia, Deus designou, sua palavra, para cada era, e cada uma dessas, eras, tem de manifestar isso, também, preordenou homens, para essa era, cumprir, essa palavra, toda vez, que ele designou, sua palavra, designou um homem, para ela, quando ele designou, o tempo de Moisés, designou Moisés, para ela, quando designou, o tempo, para o filho de Deus, a ser, ele o designou, para isso, cada era, designou seu homem, para ordenado, como a Bíblia disse, se Deus é infinito, onipotente, todo poderoso, onipresente, onisciente, olha, ele sabe, todas as coisas, desde o princípio, ele soube, e não há nada, fora de ordem, somos nós, que pensamos que está, tudo está batendo, consulte a palavra, sua palavra, e veja o que ele está fazendo, teremos entendimento, em primeiro lugar, se esse ministro, tivesse pensado, quando deram aquele vinagre, e fel em sua boca, ele o cuspiu, em primeiro lugar, não tomou, apenas zombadores, se levantando, outra coisa, como esteu Jesus, em Nazaré, como sua vida, que enquadrou, em toda a profecia, do antigo testamento, como poderia ter acontecido, não poderia ter acontecido, sem que tivesse sido, ordenado por Deus, se sua vida, se enquadrou, em toda a profecia, do antigo testamento, outra coisa, se aqueles discípulos, ensinaram, eles terem assim, porque cada um deles, morreu em martírio, e até mesmo, o apóstolo Pedro, disse, vire minha cabeça, para baixo, não sou digno, de morrer como ele, como tomaram André, e viraram de lado, na cruz, cada um selou, seu testemunho, em seu próprio sangue, eles creram nele, e o amaram, e deram suas vidas, por eles, e se ele fosse um tapeador, como teriam feito aquilo, está vendo, a aplicação espiritual, as pessoas, não a entendem, aqui esteve um grande homem, aqui faz muito certo, o Rabino, que escreveu, que Moisés, ao atravessar o mar vermelho, disse, não era realmente água, as águas, nunca se dividiram, disse, o que foi, aqui no extremo, do mar morto, havia um montão, de juncos, passou através, dos juncos, de água, e os juncos, da água, nenhuma água, ali, só um montão, de juncos, um oceano, de juncos, que eles atravessaram, e muitos clérigos, creem nisso, eles o aceitam, aqui não faz muito, quando este primeiro, astronauta, subiu, voltou, e não tinha visto, nada de Deus, isso, até mesmo, não fez ministros, voltarem atrás, pensavam, que Deus, devia, bem ali, em cima, em algum lugar, e 150 milhas, de altura, a isso, ora, que coisa, como a instrução, sabedoria, deste mundo, transforma a igreja, de um bando de fracote, sua instrução, e o sistema educacional, ciência e civilização, são do diabo, é a civilização do diabo, a Bíblia, disse que assim, e nossa civilização, que virá, não terá nada, a ver com esta civilização, de modo algum, não é nada disso, de modo algum, haverá uma civilização, diferente, desta civilização, e este mundo científico, que temos, quanto mais ciência, científico, nos tornamos, mais penetramos, em coisas mortíferas, armadilhas, para matar, e tudo mais, naquela nova, civilização, não haverá morte, nem enfermidade, tristeza, dor, não haverá nada, e assim, essa civilização, terá de ser destruída, porque é do diabo, verificamos, que em Gênesis 4, que o povo de Caim, começou a civilização, construindo cidades, e metrópoles, e assim por diante, e instrumentos de música, se tornaram a ciência, o povo se afastou, mas de Deus, embora religioso, porém, quando o povo de Sete veio, eles começaram a vir, invocar o nome do Senhor, ah, isso é sutil, eu não estou aqui para magoar, ninguém dizer algo, acerca de uma igreja, e se você está aqui, pertence a essa igreja, não estou dizendo para magoá-lo, porque há exatamente, tanta gente boa ali, quanto há em outras igrejas, porém, eu estava lendo, em Shreveport, semana passada, a igreja católica, fez uma afirmação, e vemos onde todos, eles estão se reunindo agora, no grande concílio comédico, cumprindo exatamente, o que a Bíblia disse, que fariam, agora verificamos, que eles disseram, ora, que alguns dos protestantes, querem se manter com essa Bíblia, e se a Bíblia, não passava de um livro, uma história de igreja, eles não tiveram, em literatura, até por volta de 250 anos atrás, sempre tem sido a igreja, e se foi a igreja, não a Bíblia, e a Bíblia, é apenas a história, do que a igreja fez, que mentira sutil é essa, nós temos tido a Bíblia, por 3 mil anos, o antigo testamento, estava sendo escrito, na escritura, por centenas e centenas de anos, antes da vinda de Cristo, coisa sutil do diário, verificamos este dia, quando essas, grandes zombarias, carne da Bíblia, tentando lançá-la fora, Deus tem de julgar a igreja, por alguma coisa, e não pode ser, não pode descer, esta rua, e me prender, e dizer que estou, 30 mil por hora, em uma zona de 20 milhas, não, a não ser, que haja algo ali, para dizer que, que me é permitido, andar a 20 milhas, tem de estar ali, Deus vai julgar a igreja, vai julgar as pessoas, algum dia, sabemos disso, há um juízo se aproximando, assim, ele vai julgar, pela igreja católica, da qual igreja católica, se ele vai julgar, pela metodista, batista, está perdida, se julgar pela unidade, a duidade, está perdida, pelo que ele julgará, ele disse que julgará, por Cristo, e Cristo, é a palavra, assim, é a palavra de Deus, com que Deus irá julgar, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, Deus, e o verbo se fez carne, por sua palavra, e agora, verificamos, que neste dia, quando eles estão tentando, lançar a bíblia fora, aceito a igreja, a bíblia, não a quero, a igreja, assim, eles podem simplesmente, fazer qualquer tipo de credo, ou qualquer outra coisa, caminhar por isso, bem como eu estava falando, outra noite, em Sherry Ford, na comunhão, quando matavam, aquele cordeiro sacrificial, não devia haver, nenhum fermento, entre eles, no decorrer dos sete dias inteiros, nenhum fermento, nenhum pão fermentado, tudo tinha de ser asmo, representava as sete áreas da igreja, nós temos o livro aqui, não o fermento, o que? É algo misturado, nós misturamos, credo, denominação, tudo mais, com a palavra, e ainda tentamos chamar isso de palavra, nenhum fermento, haverá nos sete dias inteiros, e até mesmo o que se come hoje, não tentem guardar para amanhã, queimem no fogo, que venha, antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem, surgindo, uma coisa nova, veja, tentar preservar isso, porém, tem sido a atitude de igreja, um reverimento surge, e a primeira coisa que se nota, dentro de aproximadamente três anos, começa uma organização, devido a isso, uma denominação começou, organização, porém, você notou, isso tem estado se espalhando por 20 anos agora, e não há organização, nunca haverá, este é o fim, o trigo voltou ao grão novamente, o trigo voltou ao seu grão, a casca se retirou dele, e o trigo, tem de permanecer na presença do filho, para ser amadurecido, não é uma coisa estranha, não faz muito na costa leste, o grande blackout, eles não conseguem entender isso, você não compreende que isso é um sinal, não sabe que as nações estão ruindo, Israel está em sua terra natal, e esses sinais estão indicando que, nós estamos no fim, ao mesmo tempo que está escurecendo, você não sabe, que isso é um sinal, que o profeta anunciou, sim, mas no tempo da tarde, haverá luz, que surgirá uma luz, no tempo da tarde, quando os blackouts, e coisas tais, estiverem acontecendo, da mesma maneira, que estão agora, exatamente como escureceu, o Papa, recentemente, veio aqui, lembra-se, lembra-se do tabernáculo, vocês tem fitas, suponho, peguem-nas, como o senhor mostrou ali, aquele dia no tabernáculo, exatamente onde aquelas eras da igreja, estariam, e como seriam, e eu as desenhei no quadro aqui, aquelas eras da igreja, que vocês veem, aqui desenhadas, e como aquele Espírito Santo, desceu, numa grande coluna de fogo, e voltou direto, ali atrás, naquela parede, as desenhou, ele próprio, enquanto 300, ou 400 pessoas, estavam presentes, olhando, e exatamente, quando o Papa, partiu para cá, a lua de algum modo, escureceu, e tiraram fotos, da mesma maneira, que foi desenhado, na plataforma, agora, ele fez sua viagem, aqui no dia 13, caminhou 13 passos, serviu a comunhão, a 13, a uma nação, que é número 13, Blackouts, vindo do Punta da Parte, e não vê onde estamos, estamos no tempo do fim, zombadores, surgirão, no último dia, dizendo, não há diferença no tempo, com relação ao que era, quando nossos pais dormiram, mas, quando você vê, essas coisas, começam a acontecer, ergue a sua cabeça, apronte-se, algo poderia acontecer, a qualquer hora, Cristo vir por sua igreja, agora, eles não creem nisso, porque eles estão, não compreendem, que são os que estão, cumprindo as escrituras, as pessoas realmente, não compreendem, fazendo essas coisas, dizendo essas coisas, estão cumprindo as escrituras, mal caifás, o sumo sacerdote, e todos aqueles sacerdotes, daquele dia, que zombaram, caçoaram dele, subiam, que o mesmo Deus, a respeito do qual, estavam cantando, meu Deus, por que me desamparaste, o Salmo 22, traspassaram-me as mãos, e os pés, cantando isso no tempo, e ele morrendo ali, na cruz, mal sabiam eles, que estavam fazendo isso, até mesmo, Jesus orou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem, o que estão fazendo, porque foi predito, pelas escrituras, que estariam cegos, Sabia que está predito, que a igreja protestante, e a católica, nos últimos dias, estariam cegas, a mesma coisa, as escrituras, com Cristo do lado de fora, tentando entrar, como dizes, ricos, sou e de nada, tenho falta, não sabes, que és miserável, e pobre, e desgraçado, e nu, e cego, Apocalipse 3, aí está, devolta a cegueira, pisando as coisas de Deus, como se elas, isto não significasse nada, para eles, zumbando e caçoando, disto, foi isso que a Bíblia disse, mas, para a igreja, a noiva, o arrebatamento, é uma revelação, para ela, é revelado a ela, que a revelação, verdadeira, noiva de Cristo, está esperando, por essa revelação, do arrebatamento, agora, é uma revelação, porque a revelação, é fé, não se pode ter, uma revelação, sem que, seja, fé, fé, é uma revelação, porque, é algo que lhe é revelado, fé, é uma revelação, fé, é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar, qualquer coisa contrária, ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse, agora, fé, isso é o que é fé, é a revelação de Deus, é igreja, serificado, sobre uma revelação, o corpo inteiro, todo, aqui, algumas semanas, eu estava conversando, com um ótimo ministro, Batista, veio discutir comigo, disse, gosto do irmão, como homem, porém, o irmão está, todo, enredado, eu disse, então, como que o irmão, me ajude, ficar endireitado, com as escrituras, ele disse, nós nunca conseguiremos, amumbrar, nem encaixar as coisas, até que, coloquemos toda palavra, sobre palavra, sobre palavra, exatamente, conforme o grego, e assim por diante, eu disse, o senhor sabe, que não é assim, até mesmo, no concílio de Nicea, lá no passado, tão distante, quanto aquilo, 300 anos, depois da morte de Cristo, ainda estavam debatendo, como o dito grego, estava certo, você pode saber, é uma revelação, é coisa toda, eu não posso aceitar, revelação, e eu disse, então, como o senhor, pode aceitar a Cristo, ele disse, na Bíblia, disse, aquele que crê, Jesus Cristo, tem vida eterna, ele disse, isso é verdade, também disse, que ninguém pode chamar, Jesus Cristo, a não ser, Jesus de Cristo, a não ser que seja, por revelação do Espírito Santo, que ele revelou, aí está, direto de volta, volta e direto a revelação, tem de ser revelado da Bíblia, Caim e Abel, não tinham uma Bíblia para ler, porém, foi revelado a Abel, pela fé, que é uma revelação, Abel ofereceu a Deus, maior sacrifício do que, o de Caim, o que, Deus testificou, que ele era justo, quando Jesus, quando se perguntou a Jesus, Mateus 16, 17, 18, nós não temos tempo de ler, mas se quiser anotar, ele disse, quem dizer os homens, ser o filho do homem? Ele disse, tu és Moisés, Elias, e ele disse, e vós, e vós, quem dizeres que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e ele disse, bem do Deus vivo, e ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, meu Pai que está nos céus, te revelou sobre esta rocha, a revelação espiritual de quem Deus é, quem Jesus é, ele é a revelação de Deus, Deus feito em carne, revelado ao mundo, ele esteve ao mundo, Deus esteve em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, revelando o que Deus era, num corpo de carne, tu és o Cristo ungido, o Filho de Deus, ele disse, carne e sangue, nunca tu revelou, mas Deus que está no céu, tu revelou sobre esta rocha, edificaria a minha igreja, a revelação da palavra em seu tempo próprio, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, o livro de Apocalipse é um último livro da Bíblia, está selado para os incrédulos, ali a Bíblia diz, no capítulo 22, qualquer que tirar uma palavra, ou acrescentar uma palavra, tirarei sua parte do livro da vida, compreendemos então, que foi inteiramente dado a crentes, e abre o livro de Apocalipse, revela quem é o autor desse livro inteiro, ele era na aparência como Alfa e Ômega de Gênesis, Apocalipse, Jesus Cristo, exatamente o mesmo de ponta a ponta, e revela seu completo mistério de si mesmo, e seus planos para suas eras, a igreja que haviam de vir, e foi selado ali, por sete selos, agora o livro é escrito, mas então, foi selado com sete selos, e esses sete selos não deveriam de ser abertos, até que, até o toque, Apocalipse 10, até o toque do último anjo terrestre na igreja, Apocalipse 10, está vendo, e nos dias do toque da mensagem do último anjo, sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus nessa era, essa é a era em que estamos vivendo, todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodicea, nunca haverá outra era além, não pode haver, assim estamos vivendo na era de Laodicea, e estes sete selos, que tem retido esse livro, que são um mistério para as pessoas, deveriam ser abertos neste dia, foi isso que ele prometeu, agora não será nada fora da palavra, porque não se pode acrescentar a palavra, ou tirar da palavra, tem de permanecer sempre a palavra, porém a revelação, é para revelar a verdade dela, o que ela é, para fazer isto se encaixar como o restante da escritura, então Deus indica que isso é verdade, Deus não necessita de nenhum intérprete, ele é seu próprio intérprete, ele faz sua própria interpretação, ou trazer o cumprimento, as coisas que ele disse que aconteceriam, como no princípio ele disse, haja luz e houve luz, isso não necessita de nenhuma interpretação, foi vindicado, agora ele prometeu certas coisas, neste último dia na escritura, ora, ali estava, assim é como Jesus foi o filho de Deus, ele prometeu enviá-lo, quando ele esteve em seus dias aqui na terra, e o povo não pôde crer nele, disse, examinais as escrituras, porque vós cuidaste, teve nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, se não faço as obras de meu pai, então não me creiais, porém, se não podeis crer em mim, crê-lhe nas obras que eu faço, porque elas testificam quem eu sou, bem, então na era de Wesley, as obras que ele fez, testificaram quem ele era, na era de Lutero, na reforma, ora, sem dúvida, testificou quem ele era, nos dias dos pentecostais, restauração dos dons, falar em línguas, expulsar demônios, os dons, ora, isso testificou, não houve gracejo acerca disso, as pessoas disseram, quando eu li os livros sobre a história dos pentecostes, disseram, não pode durar muito, isso extinguirá, isso ainda está ardendo, é porque nunca se apagará, Deus disse que estaria ali, é aquela porção da palavra, e não mais se poderia apagar isso, então quando o noivo estiver sendo chamado a sair, como você vai apagar, é a revelação da manifestação da palavra feita a verdade, e nós estamos vivendo nesse dia, louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo, agora, o arrebatamento é só, esse arrebatamento acerca do qual estamos falando, é só para a noiva, lembre-se, a Bíblia diz, se os outros mortos, não reviveram por mil anos, este grande arrebatamento, se não há um arrebatamento, amigos, onde estamos, o que vamos fazer, em que era estamos vivendo, que promessa temos, haverá um arrebatamento, a Bíblia diz que haverá, e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva, neste dia que é tirada, a igreja, a própria palavra igreja, significa chamada a sair, como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja, uma igreja de uma igreja, membros de toda a denominação, compondo uma noiva, árvore noiva, está na fita, árvore noiva, a noiva está indo chamada, e essa é, que é a árvore, é a que é a árvore noiva, a noiva, melhor dizendo, é aquela que estará no arrebatamento, nada além da noiva, os eleitos conhecidos, de antemão por Deus, Deus desde o princípio, os genes espirituais do Pai, vamos, parar aqui só por um minuto, fico nervoso pensando que vou segurá-los, por demasiado tempo, porém, note, cada um de vocês, você sabe, anos antes que eu tivesse nascido, você estava em seu pai, como um gene, isso mesmo, um germe, uma semente, eu estava em seu pai, vem do sexo masculino, não do feminino, o feminino fornece o óvulo, um campo de cultivo, porém o germe, agora escute, em meu pai, ou meu filho, assentado aqui, quando eu tinha 16 anos, meu filho estava em mim, eu não o conhecia, porém, estava ali, através de um campo de cultivo, através do santo matrimônio, ele se tornou, conforme minha imagem, eu o conheço, posso ter companheirismo, com ele, ele veio, exatamente no tempo, quando era o tempo certo, agora sim, esteve você, se você tem vida eterna, você foi em Deus, antes mesmo, que houvesse o mundo, você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus, ele sabia a exata era, em que você viria, e o predestinou para essa era, para ocupar esse lugar, e ninguém mais poderia ocupá-lo, não importa quantas personificações, e coisas tais, você tende a estar ali, porque ele sabia, que você estaria ali, agora você está manifestado, você pode ter companheirismo, com ele, isso é o que ele quer, está anelando o companheirismo, ser adorado, porém, se a sua vida, não esteve, esteve sempre, como um atributo em Deus, você é só, um imitador, do cristianismo, está vendo, haverá milhões, e bilhões deles, eles são, serão apenas, imitadores, do cristianismo, eu estava observando, o irmão Demo, Shakarian, quando estavam fazendo, a hibridação de gado, observando os tubos de ensaio, sendo coletados, pelos doutores, observando essas coisas, na emissão literal do macho, há em torno de um milhão, de germes, que saem do macho, a cada vez, em torno de um milhão, de óvulos, que vem da fêmea, ao mesmo tempo, porém, você sabia, que em todos aqueles, pequenos germes, movendo-se continuamente, um milhão deles, só há um deles, ordenado a vida, e há só, um óvulo, fértil, e aquele pequeno germe, arrastando-se, passa por cada um, daqueles outros pequenos germes, vem por cima de cada pequeno germe, parecendo-se, exatamente como ele, e vem por cima desse aqui, e encontra aquele óvulo fértil, e entra nele, e então, todos os demais morrem, ora, fala-se, em nascimento virginal, não é misterioso, nem a metade, do que é nascimento físico, como é pré-ordenado, predestinado, por Deus, agora, no princípio, bem lá no passado, muitos anos atrás, antes que houvesse, começado um tempo, se você é um cristão, nascido de novo, esta noite, você estava em Deus, então, seu pai, é por isso, quando você entra nessa vida aqui, e professa o cristianismo, tudo dando errado, você se pergunta, por que era isto, e isto, se perguntava a respeito, porém, um dia, algo tocou-lhe, que foi isso, aquela vida, que estava ali embaixo, desde o princípio, como o meu pequeno relato, acerca da águia, encontrando a sua mãe, encontrando a águia, vocês me ouviram pregar sobre isso, como aquela águiazinha, foi chocada sobre uma galinha, porém, seus hábitos, ao tentar alimentar aqueles frangos, a águiazinha, não conseguia engolir, porque ela não era um frango, para começar, ainda assim, ela estava no cercado, com os frangos, e a seguia a galinha, porém, ela se escava, o currava, com as tais, e a águiazinha, não podia suportar, porém, toda vez que ela cacarejava, todos os franguinhos, iam, e assim, ela ia também, porém, um dia, sua mãe, sabia que ela tinha posto, dois ovos, não um, tinha de haver outro, em algum lugar, ela foi procurá-lo, voando, ele ao redor, circundando, finalmente, ela veio sobre o corral, encontrou seu filhotinho, gritou, para ela, para ele, e uma voz, ele compreendeu, que aquela era a coisa, que se enquadrava, aquilo era o que ela estava procurando, compreendeu, então, que não era um frango, era águia, é dessa maneira, todo cristão nascido de novo, quando você vem, não importa quantas denominações, você se uniu, quantos nomes, nomes dos seus livros, e coisas tais, quando essa palavra genuíno de Deus, é vindicada, e demonstrada ser verdade, perante você assim, você compreende, que é uma águia, na mesma hora, porque todo esse cacarejo, de galinha, una-se a isto, e une-se a isto, e vá nessa direção, naquela direção, é bobagem, é um genuíno, é um genuíno, acrescentar palavra a palavra, quando um germe, entra no ventre da fêmea, você, não se tornou um germe humano, do seu pai, e então a próxima coisa, se tornou um germe de cão, e a próxima de gato, ou de frango, foi tudo um germe humano, e o corpo de Jesus Cristo, a noiva, será parte do seu corpo, porque, ele foi a palavra, e a noiva, terá de ser a palavra, a palavra acrescentada, a palavra acrescenta a palavra, a justificação de Lutero, a santificação de Wesley, batismo pentecostal do Espírito Santo, restauração dos dons, e todo o restante, acompanham isto, tem de ser palavra, em cima de palavra, germe, em cima de germe, vida em cima da vida, para apresentar a estatura completa, da noiva do Senhor Jesus Cristo, agora lembre-se, você era um atributo, e agora, o negócio é, depois que verificamos estas coisas, que Cristo está vindo por sua noiva, agora, como entramos nessa noiva, essa, é a questão, muitos dizem, una-se a nossa congregação, um deles quer certo tipo de batismo, e um quer isto, e aquilo, e um, você tem que falar em línguas, não recebeu, e outro diz, você não tem que falar em línguas, este diz, você tem que dançar no Espírito, este diz, você tem que gritar, e este ter uma sensação, está tudo bem, ainda assim, está tudo errado, como poderia um homem, ou uma mulher, um filho de Deus, o que nasceu do Espírito de Deus, negar a palavra de Deus, quando o próprio Deus, a interpreta e diz, é isto, eu prometi isto, é, aqui está, mostrando-a simplesmente, tão claro quanto possa, ora, eles estão destinados a ver isso, como poderia Cristo, negar a sua própria palavra, e se Cristo está em você, ele não pode negar a sua própria palavra, então, como entramos em seu corpo, 1 Coríntios 12, todos somos, fomos batizados em um Espírito, formando este corpo, por um batismo do Espírito Santo, se quiser anotar, 1 Coríntios 12, e 13, por um Espírito, todos nós fomos batizados, e o Espírito, é a vida de Cristo, está certo? A vida de Cristo, e a vida de qualquer semente, que ele foi a palavra semente, traz a semente, a vida, você entende? Se essa vida, encontra-se na semente, e este batismo, do Espírito Santo, vem sobre ela, está destinado a trazer vida, a essa semente, como eu lhes disse, aqui em Phoenix, não faz muito, eu estava conversando, com o M. John Sherrod, estava ali, me mostrou uma árvore cítrica, cultivava muitas frutas cítricas, mostrou uma, ela tinha oito, ou nove diferentes tipos de frutos, nela, e o M. Sherrod, que tipo de árvore é essa? Uma laranjeira, porque, estão o limão, tarjerina, e a pão cã, e a toranja, são todas frutas cítricas, elas, estão enxertadas, oh, eu disse, entendo, agora no próximo ano, todas terão laranjas, oh, não, cada árvore, dará o seu próprio, cada galho, dará o seu próprio fruto, muitos de vocês, cultivadores de frutos, sabem disso, aqui nesse vale cítricos, dará o seu fruto, põe um galho de limão, numa laranjeira, dará, ele dará limões, porque é a natureza, do fruto cítrico, assim, ele não dará o fruto original, é isso que fizemos, nos enxertamos, introduzimos credos, enxertamos cada um, como podem os metodistas, produzir algo, além de um filho metodista, como pode qualquer denominação, produzir algo, além de um filho denominacional, porém, se essa árvore, vier a soltar um galho original, ele produzirá laranja, então, se Deus vier e fizer algo, na igreja, será original, de volta com a palavra, tem de ser, porque a vida está na árvore, e ela produz sua própria espécie, se agora, quando verificamos aqui, ela está, ali está aquela grande igreja, que se moveu, no Carreiro das Eras, dando fruto, e à medida que os galhos, param de produzir, eles os podam, em São João XV, nunca podou a videira, tirou os galhos, cortou-os, porque não estavam dando frutos, Jesus, quer fruto para si, sua esposa, deve produzir, tipo de filhos, que ele é, então, se não produziu filhos, filhos da noiva, filhos da palavra, então, é o filho denominacional, então, seu primeiro amor, pelo mundo, a denominação, ele voltou a isso, e não pode produzir, o verdadeiro genuíno cristão, nascido de novo, porque não há nada ali, para produzir, do mesmo modo, que se você tomar um galho de limão, e o enfiar ali, ele dará limão, porém, não pode dar laranja, porque não estava ali, no princípio, porém, ele foi ordenado, no princípio, presciência de Deus, predestinado e nascido, tem de produzir laranja, não pode produzir nada mais, é assim que a igreja, do livro, Deus vivo, quando a hora chega, deixa que Deus comece, a fazer algo, todos pegam a bola, e se adiantam, sempre tem sido assim, eu estava lendo, na história de Martinho Lutero, aqui não faz muito, disse, ou não foi tão difícil, crer que Martinho Lutero, pudesse protestar, a igreja católica, e passar impune com isso, porém, disse, a coisa estranha, foi ele, poder manter a cabeça, acima de todo o fanatismo, que surgiu, sem reavivamento, permanecer correto, em sua justificação, simplesmente tudo, personificações, e tudo mais, o seguiram, veja a senhora, Sample McPherson, Amy Sample McPherson, que tinha esse templo aqui, toda dama pregadora, tinha aquelas asas, e carregava a bíblia, da mesma maneira, só personificações carnais, não podem ser originais, é assim que as igrejas, não podem ser, deixe uma igreja, adquirir alguma coisa, na cidade, e outra igreja, não pode suportar, eles adquirem, não são originais, a palavra de Deus, é original, é a palavra, e ela tem de produzir, sua espécie, sua espécie, em sua ocasião própria, eleita, predestinada, pelo pai, Deus, agora, como entramos nessa igreja, todos, fomos batizados, em um espírito, formando este corpo, o corpo de Cristo, que é a noiva, a palavra, batizados, ali, pelo Espírito Santo, agora, notemos, se estamos, a esta última era, ou não, agora, verificamos, se abrirmos, lá em Gênesis, por volta, ou por volta, do capítulo 5, você também pode abrir em Lucas, e verificar que Enoque, foi o sétimo, depois, de Noé, Enoque, aí, pega a semente, da serpente, porque se Caim, foi filho de Abel, então, ele foi o oitavo, porém, parte, alguma da Bíblia, disse que Caim, foi filho de Abel, Caim, foi filho de Adão, porque, a Bíblia, disse, ele foi daquele maligno, e Adão, não foi o maligno, ele, foi do maligno, agora, encontramos aqui, que Enoque, foi o sétimo, depois de Noé, que foi um tipo, das eras da igreja, agora, todos os demais, seis homens, antes dele, morreram, porém, Enoque, foi trasladado, Enoque, foi arrebatado, o sétimo, mostrando, que é a sétima, era da igreja, que recebe o arrebatamento, agora, não há dúvida, estamos na sétima, era da igreja, todos sabemos disso, agora, é a sétima, era da igreja, que recebe o arrebatamento, todos os outros, seis morreram, porém, Enoque, foi trasladado, porque ele, não foi achado, Deus o tomou, porém, Enoque, arrebatado, foi um tipo, de todos, de todos os demais, morrendo, porém, a noiva, do tempo do fim, será chamada, para fora, ao arrebatar, sem morte, será chamada, da sétima, era da igreja, o que nós estamos, agora, testificando, daquela era, que coisa, vamos cavar, agora, bem fundo, agora, aqui também, o tipo das sete eras, da igreja, em Apocalipse 17, e o grande mistério, do livro, havia de ser, desvendado, pela mensagem, do sétimo anjo, agora, há um mensageiro, acima, sempre, e um mensageiro, na terra, a palavra inglesa, anjo, significa, mensageiro, e na mensagem, do sétimo anjo, enquanto, ele está fazendo, sua proclamação, seu ministério, então, quando ele começa, a tocar o seu ministério, não, quando ele começou, Jesus, quando começou, começou, curando os enfermos, e, aflitos, aquele grande rabino, ele é profeta, todos queriam sua igreja, porém, quando ele sentou, o Sérgio disse, eu e meu pai, somos um, aquilo foi diferente, e se não comer, diz a carne do filho do homem, não beber, diz o seu sangue, não tereis vida, em vós mesmos, ora, ele é vampiro, está vendo, aquilo foi diferente, ele não explicou, eles já tinham visto, a manifestação, a vindicação da palavra de Deus, para sua era feita, real e provada, para eles, que ele era, aquele mensageiro, daquela era, e ele não tinha, de explicar nada, aqueles discípulos, podem não ter sido capazes, de explicar, porém, eles creram nisso, quer pudessem explicar, ou não, ficaram bem quietos, e creram, como podiam dizer, que iam comer sua carne, e beber seu sangue, era-lhes impossível, porém, creram, porque foram ordenados, Jesus disse, que eles escolheram, antes da fundação do mundo, eles creram, quer pudessem explicá-lo, ou não, ainda assim, creram, agora, observe, na sétima era da igreja, quando o sétimo anjo, começa a tocar, os mistérios de Deus, haveriam de ser dados, a conhecer, bem ali, os selos, que os reformadores, tivessem, no tempo, Lutero, não viveu bastante, nem, viveu Wesley, as eras, não viveram bastante, aqueles reformadores, tiveram sua mensagem, daquele dia, e o povo, a agarrou, e a denominou, que é isto, nunca se pode derrotar, a natureza, a natureza, sempre testifica, Deus opera, em continuidade, com a natureza, tem de fazê-lo, como o sol, se levanta de manhã, e é um bebezinho, que nasce, fraco, não tem muito calor, dez horas, saindo da escola secundária, ao meio dia, está entrando na vida, três horas da tarde, ficando velho, às cinco horas, está morrendo, velho e fraco, novamente voltando ao sepulcro, esse é o fim dele, ele se levanta novamente, na manhã seguinte, veja as árvores, como elas soltam folhas, tudo o que elas fazem, verificamos, as folhas caem, da árvore, o que, a vida desce para a raiz, volta na próxima primavera, com nova vida, agora observe as igrejas, como fizeram a mesma coisa, na reforma, aquele grão de trigo, caiu na terra, morreu, sobre perseguição, da tenebrosa, e da idade média, entrou na terra, ele tinha de morrer, qualquer homem espiritual, pode ver isso, a não ser que aquela semente, morra e apodreça, ela permanecerá só, e tinha de entrar na terra, sobre a tenebrosa, e da idade média, ficou enterrada, ali, apodreceu, saiu em duas pequenas folhas, da igreja luterana, a partir da igreja luterana, solta mais folhas, o ínglio, e assim por diante, daquilo chegou até a bola, João Wesley, a grande, a grande era missionária, ela retrocedeu, dali veio aquela era enganosa, era pentecostal, aquele grão de trigo, alguém já cultivou o trigo, aquele trigo, quando você olhar para ele, você, quando você vai ali, e diz, ah, tem um trigo, parece que tem trigo ali, abre, e observe, você não tem trigo, você tem uma casca, Jesus não se advertiu disso, em Mateus 24, 22, nos últimos dias, que os dois, ou 24, nos últimos dias, os dois espíritos seriam tão parecidos, que enganaria o próprio eleito, se possível, agora observe, é uma portadora, agora a vida, que surgiu através do Lutero, foi a que fez o Wesley, a vida que saiu de Wesley, é a que fez os pentecostais, a vida que saiu dos pentecostais, faz o trigo, porém, eles são portadores, a verdadeira vida passa ali, a mensagem passa, porém, está se dirigindo para o trigo, essa é a razão que o trigo surge, traz a coisa toda, no arrebatamento aqui no topo, a noiva, morre, seque, morre, você não toque, nesses últimos dias, como começou a se soltar, quando esse trigo começa a crescer, então a caça começa a se desprender dele, olha dentro dele, pequeno trigo, quando olha para ele, abra a bocinha ali dentro, veja, você tem um pequeno gemo de trigo ali dentro, você tem, de usar um microscópio, de 30 vezes, para olhar dentro ali, aquele pequeno gemo de trigo ali, está bem ali no fundo, porém, ele começa a crescer, aquela casca, tem de proteger isso, para lhe dar oportunidade de se manifestar, porém, enquanto ele começa a crescer, a mensagem começa a se propagar, então a casca se solta dele, e a vida sai imediatamente daquela casca, simplesmente, não se pode derrotar a natureza, é a continuidade de Deus, a maneira que ele faz as coisas, agora é, a era em que estamos vivendo agora, sétima era da igreja, é para ser tudo manifestado, um grão de trigo, no final, outro retorno, agora, se você tomar, Lucas capítulo 17, versículo 30, disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vida do filho do homem, quando o filho do homem começar a se revelar, que é revelar, fazendo sua revelação, do que ele é nesse dia, revelar para o povo, a palavra que tem sido dada, conhecer para o dia, revelar ao povo, pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós, e lembre-se, ele foi representado ali, num homem, um homem, ele disse, como aconteceu, agora ele leu a mesma ali, nós lemos em Gênesis, agora notamos aquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isso, encontramos ali, naquilo, com suas costas voltadas para aquela tenda, e Sara na tenda, ele disse, fez a pergunta, e ela não cria que aquilo ia acontecer, que ia acontecer, pudesse acontecer, ele disse, agora Abraão, visitai-te por esse tempo da vida, e Sara na tenda riu acerca disso, e disse, por que riu na tenda Sara, dizendo como essas coisas podem acontecer, Jesus prometeu, e aquele foi ele, Abraão o chamou Elohim, o Todo-Poderoso aquele foi ele, agora a Bíblia diz, que isto retornará nos últimos, Jesus disse que sim, e quando vir dizer essas coisas começarem a acontecer, lembre-se, quando isso começar a acontecer, assim então, que saber que o tempo está perto, a porta, veja o próprio mundo, veja o mundo, Sodoma, se alguma vez, houve uma Sodoma, veja as pessoas pervertidas, em tal perversão, suas mentes estão pervertidas, não sabem o que é decência comum, e veja os criminosos, veja as mulheres, que tumulto tem sido, alvoroço de indecência e moralidade, entre nossas mulheres, e você diz, são metodistas, são os pentecostais também, é tudo, veja os nossos homens, se apoiam ao invés de ir na palavra de Deus, em alguma tradição de uma nação, se apoiam nisso, ao invés de saírem quando vem Deus, se dar a conhecer perfeitamente, e a razão é que eles estão cegos, não conseguem ver, e nunca o verão, agora, observe o que acontece, enquanto apressamos, acho que aquela dama, aquela que saíamos, eu vi ela cenar a mão, alguma coisa, cerca de aquela que saíamos, é melhor nos apressarmos, assim, agora, note Enoque, o tipo de igreja aqui, ele também está tipificado, na sétima era da igreja, dá para imaginar isso, a sétima era da igreja, note, ao toque, quantos creem que houve sete mensageiros, a sétima, todos cremos nisso, se cremos da bíblia, se não cremos da bíblia, naturalmente, veja, não cremos nisso, porém, houve, agora, estamos vivendo na sétima era da igreja, e quando a bíblia disse, que, essa sétima era da igreja, quando o mensageiro da sétima era da igreja, começa a tocar sua mensagem, que os mistérios, e todas as coisas, que foram torcidas ao decorrer das eras, seriam reveladas no tempo, nesse tempo, agora, nós vemos isso, o filho do homem, vindo entre seu povo, e fazendo exatamente, confirmando, sua mensagem, como ele disse que faria, aqui, encontramos isso, nesta última era agora, e as sete vigílias, como as sete vigílias, ele não veio na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, porém, na sétima vigília, e esse, esse foi Enoque, o sétimo, o qual foi trasladado, e não é, sendo um tipo de remanescente dos joelhos, há de ser transportado, nós temos a bíblia falando sobre vigílias, e as noites, não eram divididas em, horas no tempo da bíblia, agora, ouça com atenção, eu me apressarei, não, a bíblia não era dividida, a noite, a noite não era dividida, no tempo da bíblia, era dividida em vigílias, havia três vigílias, agora, a primeira vigília, começava das nove às doze, a segunda vigília, começava das doze às três, e a terceira da noite, era contada das três às seis, agora, temos aí, três, vezes três, que é nove, número imperfeito, voltamos para o sete, para o arrebatamento, que acontecerá, creio, entre seis e sete horas, ou seis e nove horas, alguma manhã, porque a trombeta do Senhor soará, naquela manhã, clara e sem nuvens, quando os mortos em Cristo, ressuscitarem, e a da glória, na sua ressurreição, participarem, quando os seus escolhidos, reunirem seus lares, além do céu, quando se fizer chamada, eu estarei lá, a palavra arrebatamento, na Bíblia, nem mesmo é usada, de algum modo, simplesmente, pusemos essa palavra ali, a Bíblia diz, arrebatados, sendo arrebatados, lemos aqui, em segunda, Tessalonicenses, ou primeiro, Tessalonicenses, a ordem desse grande arrebatamento, que acontecerá, nos últimos dias, escutem isso aqui, vamos começar aqui, com o versículo 13, não quero irmãos, que sejais ignorantes, acerca daqueles, que já dormem, para que não vos entristeçais, com os demais, que não tem esperança, porque se cremos, que Cristo morreu, ressuscitou assim, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer, como ele dizemos, pois, dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, que ficamos vivos, para a vida do Senhor, não precederemos, essa palavra, preceder, significa impedir, porque o mesmo Senhor, descerá, agora escutem com atenção, o mesmo Senhor, descerá dos céus, com alarido, e com vãs, em arcanjo, e a trombeta de Deus, e os que morreram, em Cristo, ressuscitarão primeiro, quero que você note, uma grande coisa acontecendo aqui, não perca isso, está vendo, agora note, a palavra diz aqui, em 2 Tessalonicenses, que há três coisas aqui, note, do versículo 13 ao 16, há três coisas, que tem de acontecer, antes que o Senhor, Ele próprio, apareça, rapidamente, agora, demanto, que possamos encerrar, a primeira coisa, que acontece, note, um alarido, uma voz, uma trombeta, leemos isso agora, e vejamos se está certo, porque o mesmo Senhor, versículo 16, descerá do céu, com alarido, e com voz, arcanjo, e a trombeta de Deus, três coisas acontecem, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta, tem de acontecer, antes que Jesus apareça, agora, um alarido, Jesus fará todas, essas três, quando Ele estiver, estiver, descende, um alarido, o que é alarido, é a mensagem saindo, primeiro, o pão vivo da vida, produzindo a noiva, agora, Deus tem uma maneira, de fazer coisas, e, Ele nunca, muda a sua diretriz, nunca muda, Ele é imutável, e a amostra, e a amostra, e a amostra, disse que não faria, coisa alguma na terra, até que primeiro, revelasse aos seus servos, os profetas, exatamente, tão certo, quanto prometeu isso, Ele fará, nós já vimos, vimos as eras da igreja, porém, foram os prometidos, nos últimos dias, conforme a Malaquias, quatro, que haveria um retorno, um profeta na terra, isso mesmo, note sua natureza, com que ele pareceria, Deus usa esse espírito, cinco vezes, uma em Elias, em Eliseu, em João Batista, chama a igreja, sair e remanescente do judeu, cinco vezes, graça, Jesus, fé, e é o número da graça, está vendo, agora lembre-se, a mensagem, está prometida, e quando todos os mistérios, forem todos, tão embrulhados, por um bando de eclesiásticos, requerer-se-á, requerer-se-á, um profeta, direto de Deus, para revelar isto, foi exatamente, o que ele prometeu fazer, está vendo, agora lembre-se, a palavra do Senhor, vem ao profeta, não ao teólogo, o profeta, ele é o refletor, da palavra de Deus, ele não pode dizer nada, ele não pode dizer, seus próprios pensamentos, só pode dizer, o que Deus revela, até mesmo, o profeta Balaão, quando ele foi tentado, a ser vendido, vender seu direito, ele disse, como pode qualquer profeta, dizer alguma coisa, se não o que Deus, lhe pôs na boca, é uma coisa, que Deus faz, você não pode dizer, nada mais, não mais, do que você poderia, se você pudesse dizer, eu não posso, abrir os olhos, quando você está olhando, você não pode, que você não pode, estender a mão, quando pode, você não pode, ser um cão, quando é um humano, você é simplesmente, feito assim, Deus tem sempre, nas eras, através de Isaías, Jeremias e todos, Elias, nas eras passadas, quando o grupo, o grupo eclesiástico, deixava tudo confundido, ele enviava um profeta, o levantava do nada, ele não pertencia a nenhuma das posições, falava a sua palavra, tirado de cena, seído, simplesmente, homens rústicos, a verdade de Deus, é sempre da maneira, que você poderia reconhecê-lo, se houver um entre vós, que seja espiritual ou profeta, agora profetas, há tal coisa, como o dom de profecia, na igreja, porém, um profeta, é predestinado, e preordenado para a hora, sim senhor, agora, se uma profecia, sai, dois ou três, têm de se sentar, de julgar, se está certo ou não, antes que a igreja possa recebê-la, porém, ninguém, se colocava perante um profeta, porque ele era absolutamente a palavra de Deus, era aquela palavra do seu dia, você tem visto Deus refletir, Deus prometeu nos enviar isso novamente, nos últimos dias, para trazer a nuvem para fora, dessa confusão eclesiástica, da única maneira, em que isso pode ser feito, isso nunca será feito, a igreja não pode receber a Cristo, não, nós, os pentecostais, não podemos levar a mensagem, na condição em que está hoje, como vamos cumprir o tempo do filho, da condição em que estão, quando um, quando um, cada um contra o outro, e eclesiasticamente, ó misericórdia, é uma confusão, acabou sem denominações, é uma, pergunte a qualquer historiador, toda vez que uma mensagem saiu na terra, quando eles organizaram, morreu ali mesmo, e os pentecostais fizeram a mesma coisa, que todos fizeram, os pentecostais que saíram, vejam, as assembleias de Deus, quando, seus antepassados, suas mães saíram, daquelas organizações lá atrás, no velho concílio geral, gritaram, louvaram a Deus, falaram contra, aquelas coisas, e vocês se voltaram, como um cão ao seu vô, não tinham um porco, ao seu espojador, e fizeram a mesma coisa, que fizeram, e agora, tão eclesiásticos, cerram o coração, tende-se ter um cartão de companheirismo, antes que se possa, até mesmo associar a vocês, praticamente, vocês, unidade, Deus, e deu mensagem, como aquela, ao invés de irem adiante, simplesmente manterem-se humildes, e irem adiante, tiveram de se soltar, e organizar seu grupo, e onde estão, no mesmo balde, e o Espírito de Deus, se movendo adiante, eu, o Senhor, a plantei, eu a reguei dia e noite, para que ninguém, ele ordenou, que essas coisas acontecessem, ele tem de enviar isso, a primeira coisa que vem, quando ele, começa a descer do céu, é um alarido, que é isso, é a mensagem, uma mensagem, para reunir o povo, uma mensagem, e sai primeiro, agora, tendo, tempo de preparação, de lâmpadas, levantar-vos, preparar suas lâmpadas, e vigília, foi aquela, a sétima, numa sexta, a sétima, aí vem o esposo, levantar-vos, preparar suas lâmpadas, e preparar, algumas delas, descobriram, que nem mesmo, tinha um azeite, em suas lâmpadas, porém, é tempo de preparação, de lâmpadas, é tempo de Malaquias 4, Isa, todas as profecias, que isto, pode perfeitamente, pôr em ordem, para este dia, nós vemos isto, vivendo ali, na escritura, veja essas coisas, acontecendo, meu irmão, irmã, quando Deus, no céu, sabe que poderia morrer, nesta plataforma, que eu poderia morrer, nesta plataforma, agora mesmo, simplesmente, devia andar por aí, um pouco, é tremendo, quando você vê, Deus vir do céu, se levantar, perante o grupo de homens, se levantar, declarar-se, exatamente como ele sempre fez, isso é verdade, esta Bíblia aberta, correto, estamos aqui, e o sistema moderno, mas nacional, está morto, acabado, nunca se levantará novamente, será queimado, e isso é o que, se faz com a palha do campo, fuja disso, entre em Cristo, não diga, pertença a metodista, batista, pentecostal, entre em Cristo, se você, está em Cristo, não é uma palavra escrita aqui, em que você não crê, não me importa o que alguém diga, então, Deus torna, essa coisa manifestada, porque você, quando você derrama o Espírito, quando ele derrama o Espírito, sobre a palavra, o que acontece, exatamente como, por água, sobre qualquer outra semente, produzirá a sua espécie, tenho, você diz, eu tenho o batismo, o Espírito Santo, não significa, que esteja salvo, nem de longe, dentro, deste pequeno sujeito, aqui está a alma, você é um ser trino, está a alma, o seguinte, o Espírito, o seguinte, o corpo, você tem cinco sentidos, esse corpo, para contatar seu lar terrestre, eles não contatam o resto, você tem cinco sentidos de Espírito, aqui, amor, consciência, assim por diante, porém, aqui, é onde você vive, é o que você é, Jesus não diz, que a chuva cai sobre justos e injustos, ponha um joio aqui, um trigo ali, e derrame água sobre eles, mantenha-os fertilizados, e assim, ambos viverão pela mesma água, não é? Bem, como é isto, um desses dará um joio, porque isso é tudo que ele é, o joio erguerá suas mãos, e gritará do mesmo modo que o trigo, a Bíblia não diz, que nos últimos dias, virão falsos cristos, falsos, agora, não falso Jesus, falsos cristos, ungidos, falsamente ungidos, a palavra, ungidos denominacionais, porém, não, a palavra, porque a palavra, testificará de si mesma, não precisa de nada, mas, testificará de si mesma, e virão falsos ungidos, vocês têm uma, minha fita sobre isso, se você chamasse um deles, é, oh, você é um Jesus, oh, certamente que não, eles não apoiariam isso, porém, quando se trata de um, oh, glória, eu tenho um são, é um são genuíno, lembre-se, Caifás a teve também, profetizou, assim a teve balão, profetizou, mas isso não tem nada a ver com isso, dentro, a não ser que essa fosse, semente de Deus, seu gênio do princípio, predestinado, você está acabado, não importa o quanto, grite, palha em línguas, grite, não tem nada a ver, um joio pode contar exatamente, tanto quanto, qualquer um dos demais, e, tenho visto o pagão, se levantar, e gritar, e falar em línguas, beber sangue de caveira, invocar o diabo, qualquer daquelas sensações, é o seu coração, nessa palavra, isso é Cristo, traga ali, observe-se, estudar e conhecer, o momento em que se abre, com qualquer outra semente, se se declarar, para que era, para a era em que está vivendo, Lutero não pode trazer nada, além de boa, groto, os genuísos Luteros, de Lutero, tiveram de produzir, genuíno Lutero, genuíno os Pentecostes, genuíno os Pentecostes, isso é tudo, você sabe, a Igreja Católica, começou a Pentecostal, e se a Igreja Pentecostal, permanecesse por dois mil anos, ela estaria em pior condição, do que a Católica agora, exatamente, isso eu digo aos meus irmãos, minhas irmãs, e eu os amo, e Deus sabe disso, porém lembrem-se, amigos, tenho de encontrá-lo, além do juízo, e eu tenho de testificar, do que é a verdade, quando, aí, as reuniões com vocês, orando pelos enfermos, eram ótimos, quando vim com a mensagem, se qualquer mensagem sai, se é verdadeira mensagem, se são verdadeiros, genuínos, milagres de Deus, permanecem exatamente naquela organização, você sabe que não é de Deus, porque, essa coisa já está declarada, Jesus saiu e curou os enfermos, para atrair os olhos, o povo, então, sua mensagem, tem de ser, tem de ter alguma coisa, que Deus vai introduzir, cura divina, milagres, assim, só atraem os olhos das pessoas, o essencial, é a mensagem, e ele está tentando, obter o favor das pessoas, de modo que, elas se sentem, e ouçam, porque, há alguns dias aqui, que são ordenados a vida, uma parte do grão, trigo, caiu na terra, pássaros apanharam, e outras caíram em espinhos, seguiu em terra preparada, terra previamente preparada, esses produziram, agora, a primeira coisa, a primeira coisa, é uma trombeta, um alarido, então, uma voz, então, uma trombeta, alarido, mensageiro, aprontando o povo, o segundo, é uma voz da ressurreição, a mesma voz, e uma grande voz, em São João, 11, 38, 44, que chamou Lázaro do sepulcro, reunido, a noiva, e, então, ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isso, agora, observe, as três coisas que acontecem, a seguinte é o que? Foi uma trombeta, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta, agora, a terceira, é uma trombeta, o que sempre, na festa das trombetas, está chamando o povo, a festa, isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu, a primeira coisa, que sai, é a sua mensagem, reunindo a noiva, a próxima coisa, é a ressurreição da noiva adormecida, os que morreram no passado, em outras eras, foram arrebatados juntamente, e a trombeta, a festa nos céus, festa nos céus, ora, essa é a coisa que acontece, amigos, estamos bem, neste ponto, prontos agora, a única coisa, a igreja saindo, tem de permanecer, perante o filho, para amadurecer, a grande combinada, o trigo, passará, após algum tempo, e o trigo será queimado, talos, porém, o grão será juntado em seu celeiro, vocês não são pessoas cegas, são pessoas sensatas, e se eu pudesse me pôr de pé, e dissesse essas coisas por preconceito, digo isto, porque é a vida, porque sou responsável, a Deus por dizê-lo, tenho de dizê-lo, minha mensagem, todo o tempo, sabendo lá atrás, sobre cura, e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas, saber que a mensagem viria, e esses sete selos abertos, sete mistérios, mostrando que essas coisas, são as que aconteceram, porém, há homens presentes aqui mesmo, que se encontravam comigo, quando todos me ouviram pregar, aqueles sermões, senhores, que horas são, aquela manhã, exatamente onde ele disse que seria, ali se encontraram sete anjos, de pé no céu, e quando subiram, um redemoinho levantando-se lá para cima, nos nós de pé, observando eles, enquanto eles partiam, e a ciência tirou foto disso, de lado a lado da nação, até o México, quando eu estava observando, certo dia, quando eu comecei a pregar, sete anjos da igreja, eu chamei Jack Moore, um grande teólogo, e disse, Jack, quem é essa pessoa de pé ali, há um com o filho do homem de pé ali, cabelo branco como lã, e eu disse, ele era um homem jovem, como poderia ter cabelo branco como lã, e ele disse, irmão Brana, esse foi o seu corpo glorificado, aquilo não me esclareceu em nada, porém, quando eu entrei na sala, comecei a orar, ele me deixou saber o que era, e sempre preguei que ele era deidade, não apenas um homem, era Deus manifestado em carne, Deus o atributo de Deus, e amor, os grandes atributos que é de ser exibidos, aqui na terra de Deus, Jesus foi amor de Deus, o qualificou o corpo em que o próprio Jesus viveu, foi plenitude da divindade corporalmente, e o que Deus foi, manifestou através do corpo, aquele corpo tinha de morrer, demorando que ele pudesse, a lavar a noiva, com o seu sangue, e note, não somente está, a noiva lavada, perdoada, mas ela está, justificada, você já investigou a palavra justificada, para ver o que significa, por exemplo, se o irmão Grimm, ouvisse falar que eu estivesse bebendo, tinha feito coisas más, então descobri, se eu não fiz, então ele viria, e ele diz, eu, perdoa irmão Brana, o irmão me perdoa, eu nunca fiz nada, a respeito do que o irmão está me perdoando, está vendo, porque se sou culpado, então posso ser perdoado, porém, eu ainda assim, não seria justo, porém, a palavra justificada, como se você nunca tivesse feito, de modo algum, justificado, então o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de tal modo de pecado, que é posto no livro, do esquecimento de Deus, ele é o único que pode fazê-lo, nós não podemos, podemos perdoar, não esquecer, poder perdoá-lo, mas sempre me lembro, que você fez essas coisas más, então, você não é justo, você é perdoado, porém, a vista de Deus, a noiva está justificada, nunca fez nada, para começar, de pé ali, casado com o virtuoso filho de Deus, nunca pecou para começar, porque, ela foi pré-ordenada, ela foi enlaçada nisso, e agora, quando ela ouviu a verdade, saiu, o sangue a purificou, e ela se encontra virtuosa, está vendo, ela, nenhum pecado nela, de modo algum, portanto, a mensagem, reúne a noiva, veja, o alarido, e a trombeta, o mesmo, ele, com grande voz, ele gritou, com aquele, com aquele clamor, e voz, despertou Lázaro, com aquela voz, Lázaro, vem para fora, e a voz, desperta, a noiva adormecida, os mortos adormecidos, e a trombeta, com o toque, de uma trombeta, e quando toca a chama, sempre uma trombeta, chamava Israel, a festa das trombetas, que era uma festa pentecostal, a grande festa no céu, e a festa das trombetas, agora, a trombeta, proclamava uma reunião, vinde a festa, a ceia do cordeiro no céu, agora, agora, observe, a congregação, e a noiva, a festa das trombetas, a ceia das bodas, temos visto isso em tipos, observe só por um momento, antes de encerrarmos, vimos isso em tipos, agora, se você quiser ler em Mateus 8,16, há três que testificam, em 1 João 5,7, assim por diante, há sempre uma testemunha, é uma comprovação, algo que está certo, três testificam pela boca, de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada, agora, note, tivemos três testemunhas, três é uma testemunha, nós já tivemos três arrebatamentos, no antigo testamento, sabia disso? como uma testemunha, agora, observe, Enoque foi um, Elias foi o outro, e Jesus foi o outro, Jesus sendo a chave básica, ele testifica, ele foi a chave básica, entre o antigo e o novo testamento, porque ele primeiro teve de morrer, então, um ser arrebatado, morreu, veio a vida, caminhou aqui conosco, então, foi arrebatado, ele foi a chave básica, que nos uniu, que uniu os dois, depois da sua ressurreição, o arrebatamento, depois que ele fez isso, provou isso, no antigo testamento, todos sabemos que Enoque foi trasladado, sabemos que Elias foi levado por um rei de moinho, num carro de fogo, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, viveu aqui na terra, e então foi arrebatado, a chave básica, os três para testificar, houve um arrebatamento, lá, já passado, sabia disso? Vejamos, podemos ler isso rapidamente, tomemos Mateus capítulo 27, tomemos a volta do versículo 45, de Mateus capítulo 27, vejamos, se conseguimos achar rapidamente, ver, se conseguimos observar, um pouquinho, que nos ajude, rapidamente, 27, 45, creio, tem escrito aqui, vamos ler, e desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a nona, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamassabak, isso é, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, alguns estavam ouvindo isso, diziam, este chama Elias, e logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, e os outros diziam, deixa, vejamos se Elias, vem livrá-lo, e Jesus, com grande voz, entregou uma grande voz, grande voz, observe, quando Jesus morrendo, gritou, com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do tempo, se rasgou-me dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram seus sepulcros, e muitos corpos santos, que dormiam, foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade de Santa, e apareceram a muitos, um arrebatamento, já aconteceu, três aconteceram no Antigo Testamento, naqueles preparados, a quem a palavra do Senhor veio, está vendo, a palavra do Senhor veio a Enoque, a palavra do Senhor veio a Elias, ele foi, a palavra do Senhor foi Jesus, está vendo, observe no Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento, quando o arrebatamento, aqui primeiro aconteceu, note, versículo 50, sua grande, sua grande voz, despertou os santos do Antigo Testamento, como a grande voz, despertou Jesus, ou Lázaro, a grande voz, despertou, e o segundo, se cumpre, em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos só dar uma lida, acabamos de ler, faz alguns minutos, não quero irmãos que sejais ignorantes, acerca daqueles que já dormem, para que não vos entresteçais, isso é a primeira, aos Tessalonicenses, 4, 12 a 18, esse será o segundo arrebatamento, o segundo arrebatamento, será o arrebatamento da noiva, os santos do Antigo Testamento, entraram na sua presença, para isso, foi abolido, e os santos do Antigo Testamento, acenderam a sua grande voz, quando ele gritou, rendeu o Espírito, porque, o sacrifício, a propiciação, de seus pecados, em que eles tinham esperado, crendo que aquele Cordeiro, perfeito viria, tinham oferecido o sacrifício, o Cordeiro, e quando ele morreu, entregou o Espírito, ele gritou com grande voz, e os santos do Antigo Testamento, despertaram, o de Sérgio, e o grito, a voz, mesma coisa aqui em sua vinda, entregou o Espírito, e quando o fez o sacrifício, foi perfeito, e o paraíso se esvaziou, e os santos do Antigo Testamento, vieram à terra novamente, caminharam de um lado, para o outro na terra, e entraram com ele, no seu arrebatamento, Davi disse, levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos, ele levou o cativo cativeiro, deu dons aos homens, e os santos do Antigo Testamento, entraram com ele, disseram, quem é este rei da justiça, o rei da glória, poderoso em exército, poderoso exército, aqui entraram, eles marchando, Jesus levou o cativo cativeiro, e aqui vem ele, com os santos do Antigo Testamento, e entraram pelos novos portões, lá em cima, disseram, levantai-vos, entrados eternos, levantai-vos, deixaram entrar, o rei da glória, voz veio do interior, quem é o rei da glória, o senhor poderoso, na guerra, os portões se abriram rapidamente, Jesus, um conquistador, levou cativos, 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 aqueles que haviam, crido nele, na palavra que veio a ele, os santos do Antigo Testamento, que se encontravam ali, esperando, ele levou cativos, cativos, subiu alto, apanhou os santos do Antigo Testamento, entrou, aí está o arrebatamento, já passado, o próximo arrebatamento, acontece em 2ª Testamento, para a igreja, a noiva ser ressuscitada, ser arrebatada, a igreja, a glória, quer dizer, nós, os que ficamos vivos, que são os corpos restantes da terra, não precederemos, ou impediremos, os que dormem, porque a trombeta de Deus, soará primeiro, e os mortos em Cristo, ressuscitarão, e nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, o outro dia, eu me encontrava na esquina, e, encontrava na esquina, e observando o desfile, do dia do armistício, e quando subiu, subindo a rua, eu permaneci ali, com o meu filho José, ali vieram os primeiros, foram os velhos tanques, da primeira guerra, os velhos, pequenos tanques, depois vieram os grandes tanques, na nova guerra, os grandes canhões, no seu sopro, e um amortecedor de recuo, e dali vieram os soldados, as mães da Estrela Dourada, então, veio um carro alegórico, assim sucessivamente, bem ali, veio um carro alegórico, na parte da frente dele, estava um túmulo, ao soldado desconhecido, ali se encontrava um soldado, ali em pé, guarda do sepulcro, se encontrava um fuzileiro naval, do outro lado, marinheiro do outro, e havia uma separação, e ali do outro lado, estava uma mãe, na Estrela Dourada, que havia perdido o filho, se encontrava uma jovem esposa, com a cabeça, sobre uma pedra, chorando, garotinho estrarrapado, sentado, e as lágrimas, escorrendo do seu rosto, que havia perdido o pai, pensei, que tristeza, me encontro aqui, só alguns soldados, de resto, marchando ali, leijados, com os uniformes, orgulhosamente exibindo, que eram americanos, e pensei, oh, meu Deus, um dia, virá um estrondo do céu, e as mortes em Cristo, ressuscitaram primeiro, aqueles santos, do antigo testamento, lá atrás, que estão esperando, como uma rajada, sairão dali primeiro, e entraram, entraram na ressurreição, seguiremos na fila, entrando no céu, aqueles velhos corpos mortais, transformados, e feitos como seu próprio, glorioso corpo, desfile, será aquele, que desfile, começar a ir em direção do céu, por um desses dias, aquele tempo, o arrebatamento está à frente, orgulhosamente exibindo, o sangue de Jesus Cristo, sobre o peito, a mensagem de Deus, na hora em que viveram, essa é o que estamos esperando, irmão, olha, só encerrando agora, a segunda ressurreição, o segundo está próximo, agora mesmo, virá a mão, está, virá a mão agora, agora, o terceiro, são as duas testemunhas, Apocalipse 11, 11 e 12, que estão, regressam com o Espírito de Cristo, para testificar os judeus, como José testificou, aos seus irmãos, lembrem-se, Jesus foi o corpo morto na rua, por três dias e meio, e então o Espírito de vida entrou neles, foram arrebatados e levados ao céu, aí estão os seus três arrebatamentos, do Novo Testamento, três arrebatamentos do Antigo Testamento, passados, agora já estamos prontos, esperando pelos arrebatamentos, o arrebatamento dos santos, foi falado, e assim será, quando Deus diz, passaram todos os céus e a terra, mas essa palavra nunca falhará, quando Deus disse lá atrás, em Gênesis 1, ele disse, haja luz, podem ter se passado centenas de anos, antes que houvesse alguma luz, ele disse, haja uma palmeira, haja um carvalho, um deserto, uma montanha, ele falou, veja, então logo saiu da sua boca, numa palavra, tem de se manifestar, tem de ser, então um dia ele chamou o seu povo a sair, ele tinha falado, um homem chamado Moisés, por uma coluna de fogo, uma luz, fogo, santo e sagrado, e Moisés, o povo não ia crer em Moisés, assim ele disse, traz-os para fora, a esta montanha, aquela manhã, a montanha, a montanha estava toda cheia de fogo, flamejante, os trovões, e o povo disse, não fale Deus, fale Moisés, para que não preçamos, Deus disse, eu não mais falarei a eles dessa maneira, mas despertarei um profeta, falarei através dele, o que eu disser acontecer, ouçam isso então, porque eu sou com ele, agora, ele falou isso, ele disse que aconteceria, veja, este profeta Isaías, um homem inteligente, um homem considerado bem pelo rei, porque havia vivido com os dias, o rei, o qual era este grande homem, tentou tomar o lugar de um pregador, entrou, foi ferido de lepra, foi isso que eu disse aos homens e negócios, nunca tente tomar o lugar de um pregador, permaneça exatamente onde você está, faça o seu trabalho, o que Deus pôs, lhe disse para fazer, você é o dedo, nunca pode ser a orelha, se é a orelha, nunca poderá ser o nariz, o nariz, o olho, permaneça em sua posição, ouviram aquela mensagem outro dia, no programa de rádio, tentando fazer um serviço para Deus, Davi ungido, todo o povo gritando, berrando, está certo, porém ele nunca consultou o profeta de Deus, e um homem morreu, e a coisa toda foi arruinada, não tente fazer a favor para Deus, espere até que seja o prazo de Deus, deixe que venha a maneira dele fazer, e começarei, começarei, então, esta grande coisa, tome cuidado irmão, ele consultou, Davi consultou os capitães de centenas de milagres, todo o povo gritava, berrava, dançava, eles tiveram todo o movimento religioso, porém, não estava em linha, na ordem da palavra de Deus, e ele falhou, qualquer outra coisa, não esteja na linha, na ordem de Deus, falhará, só a palavra de Deus, permanecerá para sempre, os céus e a terra passarão, mas não a minha palavra, note, Isaías, aquele jovem, inteligente, ela dá de pé, subitamente o espírito o tomou, ele não pode dizer diferente, ele era profeta, ele disse, eis que uma virgem conceberá, um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será conselheiro, príncipe da paz, Deus forte para a eternidade, seu principado está sobre os seus ombros, não haverá fim no seu reino, como pode aquele homem, inteligentemente dizer, que uma virgem conceberia, todos esperavam por isso, tinha sido falado, era assim, diz o Senhor, tinha de acontecer, porque era a palavra de Deus, mesmo em Gênesis, quando ele plantou, aquelas sementes embaixo do mar, era sem forma e vazia, água e um abismo, tinha de acontecer, e um dia, oitocentos anos mais tarde, o ventre de uma virgem, concebeu a semente de Deus, uma semente criada, ela produziu um filho, o mesmo filho se pôs de pé, ali certo dia, disse, Lázaro, vem para fora, e o homem que tinha estado morto, por quatro dias, podre, seu nariz caiu, cheirava mal, ele veio para fora, disse, não vos maravilheis isso, porque vem a hora, amém, quando todos que estão no sepulcro, ouviram a voz do filho de Deus, assim já foi falado, tem de acontecer dessa maneira, haverá um rebatamento, eu me lembro, minha última mensagem, na Califórnia, onde pensei que nunca voltaria, onde eu predisse, Los Angeles irá para debaixo do oceano, assim diz o senhor, irá, ela está acabada, está escavada pela água, ela está terminada, em que hora, eu não sei quando, porém, ela será afundada, imediatamente depois, terremotos começaram a sacudir, lembram-se muitos de vocês, homens de pé lá, naquela rocha, aquele dia, quando aquele anjo desceu ali, aquela luz e fogo, caindo do céu, ao redor da montanha, onde nos encontrávamos lá, rochas precipitavam-se, das montanhas, e caindo de lado a lado, ela detonou três vezes, separadamente, eu disse, o juízo cairá sobre a costa oeste, dois dias depois daquilo, o Alasca quase afundou, lembre-se, aquele mesmo Deus que disse, aquilo, disse, Los Angeles está condenado, está acabada, não sei quando, eu não posso lhes dizer, eu não sabia, disse aquilo, porém, este irmão aqui, creio que foi um dos Moisés, ele não estava comigo, na rua lá, eu não sabia, até que consultei, a escritura, e Jesus disse, Cafarnaum, Cafarnaum, quantas vezes, tudo que tem a Ergis, melhor dizendo, até o céu, será abatido, até os infernos, porque, se em Sodoma, tivesse sido feitos por dígios, quem tisse operaram, teria ela permanecido, hoje dali, há cerca de 150 anos, Sodoma já, tinha estado na terra, então, Cafarnaum está na água, também hoje, e aquele mesmo, Espírito de Deus, que disse todas essas coisas, e fez todas essas coisas, ele disse, ó cidade, Cafarnaum, que te chamaste, pelo nome dos anjos, Los Angeles, como te ergueste, até o céu, a própria raiz, e trono, de Satanás, veja, tu te ergueste, pregadores, é um cemitério para eles, bons homens vão ali, morrem como ratos, que massacre, tu que te chamas, pelo nome dos anjos, se em Sodoma, tivesse sido feito, por dígios, quem te operaram, teria ela permanecido, hoje, veja, a chegada, a tua hora, observe, veja, se não for, sou falso, ou profeta, ela jaz ali, eu me lembro, aquela noite, antes que tivesse visto aquilo, na pré-apresentação da igreja, fiquei ali, e uma bela da minha, corretamente vestida, marchando nessa direção, havia alguém, de pé ao meu lado, na visão, a pré-apresentação, disseram, da noiva, eu vi passar, vieram desse lado, vi chegando as igrejas, desse lado, e ali, estava a igreja asiática, aquilo que era imodíce, aquilo, então, veio a igreja europeia, que coisa, então, ouvi um rock and roll, vindo, era Miss América, a igreja, e ela nem mesmo, vestia roupa alguma, tinha papéis, papéis, jornal, cinza, jornais, cinza, fixado, na frente, dançando ao som do rock and roll, Miss América, a igreja, permaneci ali, em sua presença, pensei, ó Deus, como ministro, será que foi o melhor que fizemos, ó, você sabe como se sente, então, pensei, Deus oculta-me, se pudesse sair daqui, se fizéssemos, isso é o que temos de produzir, se foi tudo isso, então, quando aquelas mulheres passaram, fazendo aqueles tipos de balanços, cabelo curto, rosto pintado, passaram assim, deveriam ser virgens para Cristo, passou, e quando ela passou assim, virei a cabeça, era tão vulgar, e virei assim para trás, e estavam ali, virei a cabeça para chorar assim, eu não poderia suportar, e de pé ali, e um ministro da igreja, isso é o que eu tinha produzido para ele, eu disse, ó Deus, não posso olhar, deixa-me morrer, desaparecer, então, logo saíram, toda vez, é que o que vinha, elas chegavam, chegavam até certo ponto, e iam para baixo, e ouvi o som daquilo andando, e então ouvi, avante soldados cristãos, olhei, e ouvi aquele grupo, e vi aquele grupo consagrado de mocinhas, da mesma maneira que estavam todas corretamente vestidas, cabelo longo, caído, serenas, limpas, marchando assim, o ritmo do evangelho, era a palavra, elas pareciam que, era uma de cada nação, vendo isso, quando passavam, passaram, ao verso e desceram, começaram a subir, e notei uma delas, duas ou três tentando sair da linha, gritei, fique na linha, e a visão me deixou, e eu estava de pé no quarto, gritando, fique em linha, linha, gostaria de saber, será que isso já passou, será que a noiva já está condenada, é isso que, é isso pelo que estamos passando hoje, ela tem de ser moldada, e feita a imagem de Cristo, Cristo é a palavra, essa é a única coisa, está ali na palavra, não pode vir uma coisa acrescentada, não pode, uma mulher, com uma mão de homem, ou, o patricão, tem de ser exatamente a palavra do Senhor, como ele é a palavra, a noiva é parte do oivo, a mulher é parte do seu marido, porque ela foi tirada do marido, Eva era parte de Adão, do seu lado, e assim é a noiva, não tirada de uma denominação, mas tirada do seio da palavra de Deus, para este dia, ou há arrebatamento, a trombeta do Senhor soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e a glória de sua ressurreição partilharão, quando os escolhidos se reunirem no seu lar, além do céu, quando se fizer a chamada, procuremos todos estar ali amigos, Deus os abençoe, foi falado, tem de acontecer, irá acontecer, e pouco, pessoal, ninguém quer morrer, ninguém quer se perder, permita-me dizer-lhe, o que quer que você faça, não importa quão bem você vai, igreja, e quão leal seja a igreja, isso é ótimo, nada contra, você deve ir à igreja, faça isso, continua indo, continua indo, porém, o que seja, simplesmente jogue fora as tradições, mova-se direto para Cristo, porque vai soar um dia, estes dias, você vai ser pego com a marca da besta em si, e não saberá o que é, que seja até tarde demais, Deus os abençoe, sinto-o-te-o segurado, e lembre-se, eu segurei demasiado aqui, e a oferta que vocês levantaram para mim, o que não pedi para o irmão fazer isso, foi cortesia, tomem isso e paguem esse hotel, o tempo excedente que eu prolonguei, só tinha algumas coisas aqui, umas oito ou mais dez, mais oito ou dez páginas sobre a relatamento, eu simplesmente não tive tempo para apresentar, Deus abençoe, amam o Senhor Jesus, vamos ficar quietos só por um momento, quietamente, reverentemente, lembrem-se do que eu disse, lembrem-se, estamos nas últimas horas, estas nações estão ruindo, Israel está despertando, os sinais que a Bíblia predisse, os sinais dos gentios estão contados, sobrecarregados e angústias, retorno ao despeço ao que é teu, o dia da redenção está próximo, os corações dos homens falhando de medo, sede cheios do Espírito, vossas lâmpadas preparadas e limpas, olhar para cima, vossa redenção está próxima, sabem de uma coisa, falsos profetas estão mentindo, a verdade de Deus estão negando, nós sabemos que tudo isso é verdade, não sabemos? Eu o amo, eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do calvário. Quantos realmente o amam? Ergue a sua mão. Eu quero que você, enquanto cantamos novamente, aperte a mão de alguém perto, diga Deus abençoe peregrinos, somos peregrinos, não somos peregrinos estrangeiros. Eu o amo, assim mesmo, do outro lado da mesa, eu o amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me e comprou-me a salvação no madeiro do calvário. Vocês querem tomar parte no arrebatamento? Quantos estão interessados em tomar parte no arrebatamento? Digam, Deus, quero tomar parte de todo o coração, segura na mão imutável de Deus. Conhecem este hino? Irmão, conhecem? Segura na mão imutável de Deus, eu não sei que que ele está para essa. Segure na mão imutável de Deus. Segure na mão imutável imutável de Deus. Segure na mão imutável Construam as esperanças em coisas eternas. Segure na mão imutável de Deus. Vocês gostam disso? Quando nossa jornada terminar, se a Deus você tivesse sido fiel, belo e brilhante seu lar na glória, sua alma arrebatada se verá. Segure na mão imutável de Deus. Segure na mão imutável de Deus. Construam as esperanças em coisas eternas. Segure na mão imutável de Deus. Eu quero que vocês inclinem a cabeça por um momento agora. Não cubices riquezas vãs deste mundo que se degeneram tão rapidamente. Busque ganhar ganhar o tesouro celestial. Eles nunca passarão. Segure na mão imutável de Deus. Segure na mão imutável de Deus. Construa as esperanças em coisas eternas. Segure na mão imutável de Deus. com sua cabeça inclinada e isso em mente, sabendo que estamos inclinando a cabeça ao pó do povo nos trazidos, algum dia retornaremos, sabendo que você tem uma alma ali que tem de responder a Deus. E se você sente que não está exatamente pronto para este arrebatamento, se ele vier esta noite e quiser ser lembrado em oração, somente levante a mão. Não temos lugar para fazer apelo ao altar. o seu altar está em seu coração. Levante a mão. Deus abençoe você, você, você. Que coisa. Sinto que não estou pronto, irmão Branham. Realmente, quero ser cristão. Tenho tentado ser, porém, há sempre algo faltando. Sei que não estou exatamente onde devia estar. Tenha misericórdia a Deus. Ergo minha mão, ser misericordioso. Agora, em torno de 20 ou 30 mãos erguidas neste pequeno grupo, mas se erguendo. Querido Deus, Tu sabes o que está por trás desta mão, ali sobre o coração. Rogo, querido Deus, há só uma coisa pela qual sou responsável e o que é dizer a verdade. E, querido Deus, eles querem ser salvos. Querem realmente, não querem alguma coisa que seja apenas emoção, elaborado, algum sistema denominacional, algum credo, algum dogma que foi acrescentado. Eles entendem, Pai, que se requer a pura e inadulterada palavra de Deus. Tudo mais passará, até mesmo os céus e terra, porém, ela não. E se somos essa palavra, a terra passará debaixo de nós, porém, nós nunca podemos passar, porque somos essa palavra, a noiva do noivo. Rogo por cada um que concedas a eles, Pai, a minha sincera oração. E perdoa-me, Pai, por estar tão nervoso esta noite, aqui correndo, atrasado, trêmulo, dizendo palavras entrecortadas e entremeadas. De algum modo, o grande Espírito Santo entretéce-as em Tua própria maneira divina e transfere-as ao coração das pessoas a partir do meu coração e o motivo e o objetivo que no meu coração tenho para contigo. Não fará, Senhor, e salvo o que pode ser salvo. Atrai a Ti, Senhor, e que nós estejamos prontos para que essa hora de arrebatamento que está próxima, porque eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Agora o presidente da convenção. Amém. 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 Amém.